E aí, foi isso que eu comecei a estudar. Em outubro de 2019, eu subi o meu primeiro anúncio. Tomei R$1.200 de prejuízo, porque não é fácil. Muita gente vê um menino de 18 anos... Mas por quê? O que aconteceu? Porque você tomou R$1.200 de prejuízo. Produto ruim, eu não sabia como vender um produto, como se comunicar com o meu cliente, como apresentar o produto para o meu cliente, como produzir uma boa oferta, um bom criativo, uma boa parte de vendas. Mas na mentoria, não tinha essa orientação, não? O dropshipping naquela época ainda era muito vasto, assim. Era muito... Qualquer coisa vendia. Não era muito profissional ainda. E, velho, dia 15 de outubro, meu aniversário era de 18, meu irmão me deu um presente de aniversário, que era a mentoria do pai, do pai do tráfego. Qual? O pai? O Lucas e Ana, mais conhecido como pai do tráfego. Ele foi na minha casa, minha mentoria, eu fui na casa dele. Que doido, cara! E deu um start dentro do Facebook. O Lucas sabe que é uma amiga muitos anos, né? A gente fez o Vinodê juntos. Caralho! E aí, velho, eu com mais experiência dentro do Facebook, comecei a vender um produto no Semana das Crianças. Era um tapete inflável, um brinquedo, que você colocava água e ele enchia. Pô, dia das crianças, produto pra criança, peguei o time perfeito pra ter seu produto. Peguei o time perfeito, hein? Entendeu? E aí, esse produto começou a virar. Comecei a vender 2 mil, 3 mil, 4 mil. E eu botei um outro produto, que eu vendo ele até hoje. E aí, esse produtinho eu comecei a vender, velho. Comecei a vender 10 mil, 15 mil. Eu sei que no meu primeiro mês, velho, eu fechei com 40 mil de... Não, em novembro, Black Friday, eu fechei com 40 mil reais de lucro. E aí, eu já tava com 17 anos. Primeira bolada que eu ganhei, eu falei, caralho, e agora? Vamos começar. O que que acontece agora? Aí, vem o dezembro. Dezembro, o que que acontece? Bloqueio do Facebook. Que como todo mundo acontece isso, né? Todo mundo acontece isso. Eu tinha faturado alto, achei que eu ia continuar faturando. Bloqueio de Facebook, não sabia o que fazer. Troquei de loja, troquei de produto, troquei criativo, troquei oferta, troquei páginas. Depois que eu tinha trocado tudo, passou uma semana, me bloqueou. Pra quem não sabe o que que é a BM, né? É onde você anuncia seus produtos. Onde você anuncia seus produtos, que vai pro Facebook, vai pro Instagram. Só que o Facebook, ele tem muitas diretrizes, né? Vários hacks. Tem muitas políticas chatas que você tem que seguir. Muitas políticas chatas. E se você for, ele vai bloquear a conta e a BM, ainda que é a mãe do negócio. Você não consegue fazer nada. Exatamente. Nem se você quiser. Nem se você quiser pagar dobrado, você não consegue. E aí, depois que eu perdi tudo isso, que eu troquei loja, eu não consegui, eu tive uma crise de ansiedade. Eu fiquei uma semana internado de novo. Que isso? Você também gosta de hospital, a gente tá doido, cara. Faltava uma semana pro Natal, eu saí faltando uma semana pro Natal. Fiquei internado, não consegui respirar. Cris de ansiedade por causa de tanta conta que bloqueou. Fiquei muito nervoso. Não brinca, não vim, né? Fiquei muito nervoso. Você é um cara estressado, então... Eu tinha faturado muito alto, e eu queria faturar de novo, eu queria aumentar, eu queria voltar. A ganância também, né? A ganância. E aí, velho, eu saí do hospital, comprei um curso de contingência, comecei a estudar. Em janeiro, comecei a estudar, estudar, estudar. A gente começou a voltar a vender em fevereiro. E aí, como é que a gente começou a voltar? Em janeiro, a gente tentou vender, a gente não conseguiu. A gente testou o produto, não voltou. Em fevereiro, um cliente chamou a gente, perguntou assim, vocês vendem esse produto aqui? A gente falou, não, mas a gente pode vender. A gente começou a vender... Cara, já minerou o produto. Já minerou o produto pra gente. E aí, a gente começou a voltar a vender. E aí, desde março, a gente começou a vender 300 mil, 500 mil, 750 mil, 800 mil, e aí chegou agosto. A gente bateu a marca de 2 milhões faturados, que foi muito bom pra mim.